Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes E galera, é o seguinte meus parceiros, vou mostrar pra vocês um encantamento ou uma magia Famosa aí por derreter boss meus parceiros, pois é, exatamente isso aí rapaziada A magia derrete boss, ela é muito boa, muito suave de pegar, mas muito fácil mesmo E ela dá um dano legal hein meus parceiros, ela dá um dano legal A magia é exatamente essa daqui ó, que se chama enxame de, do que? Enxame de moscas Rapaziada, ela é muito boa tá, só que que nem eu falei pra vocês, ela é bem eficaz contra boss Eu testei, tá no meu gigantão lá, preferido pra testar dano né, que ele tem bastante vida né Não foi bem, não deu muito certo testar as moscas no gigantão Não pegou tanto dano, nem fez cócega na vida do gigantão Então, não testei lá, já não deu certo Testei no soldadinho ali no templo do dragão também, que é um soldadinho bem chato né mano É um soldadinho que tem bastante vida né, também meu, foi mais ou menos assim Não foi tão ruim, conseguiu dar um dano legal, mas também não demorou pra derrubar ele Também achei que não era tão eficaz Agora contra boss, rapaziada, o negócio é muito bravo tá Lembrando que isso aqui né meus parceiros, é coisa com fé né, mexe com fé Então quanto mais fé você tiver aí no seu status né meus parceiros, o meu aqui tá apenas 62 Quanto mais fé você tiver, mais dano acredito eu que vai acontecer aí tá bom E outra né, como isso aqui mexe com fé, você precisa ter esse item aqui pra você poder fazer né Esse encantamento, pra você poder usufruir desse encantamento que é o selo de dedo O meu tá no nível máximo, mais 24, acredito que deve ser o máximo se não me falha a memória Onde você pega esse selo de dedo? Lá na mesa redonda, no vendedorzinho lá da mesa redonda lá O padrão, o normal, o que todo mundo conhece Só ir lá que ele vende o selo de dedo Só você colocar que você é capaz de fazer os encantamentos tá E o encantamento eu já vou mostrar pra vocês já já onde pega Primeiro deixa eu só testar pra vocês aqui Contra esse boss aqui Por que que ele é bom rapaziada? Porque você não precisa chegar perto do boss Exatamente ó, na hora que a mira começar a cravar no boss ó Você já pode soltar Que as abelhinhas, eu vou chamar como abelha né, mas é mosca Que as abelhinhas vai lá, as mosquinhas vai lá ó Encher o saco do boss ó Pode fazer quantos você quiser E já tá ó Bravo, olha isso aí rapaziada Já foi mano Praticamente quase a metade da vida do boss Tá, é muito boa Você pode fazer quantas você quiser Não consome tanto a vidinha azul ali ó Do que é a vidinha pra fazer né Que é a famosa vida ali que consome pra cacete né Aqui não consome tanto Você pode fazer um monte ó Que vai que vai rapaziada Pode testar nos seus boss aí Testa na Milena Testa aí em qualquer boss que você tiver aí Vai lá mano aqui Tenho certeza que você vai gostar Desse feitice aí Tá bom, eu não vou matar esse boss aqui Porque eu preciso dele pra fazer outros vídeos Até bom ter um boss aqui pra gente poder testar as paradas né Mas vocês podem ver que se quiser Ele vai pra vala Beleza? Então é isso aí rapaziada Deixa eu deixar ele me matar aqui Vamos lá agora que eu vou mostrar pra vocês A localização né Pra quem tiver interesse em pegar o enxame de mosca Vamos lá Rapaziada Pra você pegar esse enxame de mosca Você precisa vir aqui né No melhor farm que nós temos no jogo Beleza? Que fica bem nessa posição aqui ó Nessa localização Pra quem não sabe como é que chega aqui Vai ter um vídeo no comentário fixado Passa a passo De como você chega exatamente nessa área aqui que eu estou Tá bom? Se você já sabe né Como é que chega aqui Com certeza você conhece esses ETzinhos aí né Que é os cabeçudo que dá dinheiro pra nós aqui dentro do jogo né Que dá runas É só vocês descerem tudo aqui Tá bom? E esse enxame de mosca vai ficar numa caverna Só cuidado pra vocês não se confundirem na caverna Não é a primeira Tá bom? É a segunda caverna Que tem o enxame de mosca Tá? Ó Essa aqui é a primeira caverninha à direita Não é essa Beleza? É a segunda caverninha aqui ó À direita No final dela vai ter um carinha caído lá Exatamente esse carinha caído Que vai nos dropar Que é exatamente esse cara aqui ó Tá bom? É só chegar aqui E aí vocês vão pegar O enxame de mosca Beleza rapaziada? Então é assim que vocês vão pegar aí Um enxamezinho de mosca aí Tá bom? Vocês podem fazer quantas vocês quiserem Que nem eu falei ó Contra inimigo não é tão legal não Mas contra boss O negócio vai bravo Tá bom rapaziada? Então é isso aí mano É o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Tamo junto É nóis Teste na Milena Que eu tenho certeza Que eu acho que vai dar bom na Milena Na Milena Vocês que Na Milena é o seguinte Joga lá a mimique pra apanhar E depois joga as mosquinhas Pra ir atrás Valeu rapaziada Tamo junto É nóis Aquele abraço Fui Tchau 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 Tchau